Olá amigos do nosso canal, eu me chamo Marcos e hoje eu venho trazer a história de mais um santo neste ano de 2021 ao qual começamos. Este santo também teve um papel importante na introdução da fé no nosso Brasil, pois bem iremos falar de São José de Anchieta. Vamos para a sua história. São José de Anchieta nasceu em São Cristóvão da Laguna, no dia 19 de março de 1534. Sua família era descendente de nobres. Sua cidade natal fica na ilha de Tenerife, que faz parte do arquipélago das Canárias, pertencente à Espanha. Ele viveu na ilha em companhia de seus pais, irmãos, somente até os 14 anos. Percebendo a inteligência e a aptidão para os estudos, seus pais o enviaram para a Universidade de Coimbra, Portugal, para que continuasse seus estudos, em companhia de um irmão mais velho, que já estudava lá. Desse momento em diante, José de Anchieta nunca mais viu seus pais, apenas se comunicaram através de cartas. José de Anchieta era um jovem alegre, muito inteligente, simpático e querido por todos. Revelou-se um excelente escritor. Leu e se deixou influenciar pelos escritos de São Francisco Xavier, o jesuíta evangelizador da Ásia. Tinha a veia poética. Era um declamador talentoso. Por causa desses dotes, recebeu o apelido de Canarinho. Por outro lado, José de Anchieta apreciava a solidão. Não o isolamento, mas o afastamento para momentos de oração profunda, de leitura edificante e contemplação. Foi num desses momentos de oração na Catedral de Coimbra, quando tinha apenas 17 anos, que ele teve a compreensão de sua vocação, sentindo o forte chamado para dedicar toda a sua vida a serviço do anúncio do Evangelho. Nessa ocasião, consagrou toda a sua vida à Nossa Senhora. Nesse momento em diante, José de Anchieta sentiu que o norte de sua vida estava estabelecido. Ingressou na Companhia de Jesus, certamente influenciado pela leitura de São Francisco Xavier. Tornou-se irmão jesuíta e dedicou-se arduamente aos serviços mais difíceis dentro da Ordem. Tanto que dentro da Ordem, após um ano, adoeceu. Os médicos não conseguiram aliviar seu sofrimento e ele foi desenganado. Quando soube da real situação de sua saúde, tendo um prognóstico de uns seis meses de vida, José de Anchieta pediu a seu superior que o enviasse para o Brasil. Seu desejo era passar os seus últimos dias a serviço das crianças indígenas da selvagem terra de Santa Cruz. Assim, em 1553, quando fazia apenas 53 anos da descoberta do Brasil pelos portugueses, Anchieta embarcou junto com o padre Luiz de Dagram e vários outros braços jesuítas. Chegando ao Brasil, José de Anchieta sentiu-se estranhamente bem de saúde. De seus males físicos, restou apenas um desvio de coluna que ele tinha adquirido após um acidente em Portugal. Foi então que os dotes da inteligência e capacidade de Anchieta apareceram e ele surpreendeu a todos. José de Anchieta desembarcou em Salvador, na Bahia. Ali, em apenas três meses, ele aprendeu a língua tupi, falada pelos índios do Brasil, e escreveu a primeira gramática dessa língua. A gramática de José de Anchieta auxiliou poderosamente os jesuítas e todos os missionários que aqui chegaram. Além disso, Anchieta revelou-se extraordinário. José de Anchieta era o terceiro filho de João Lopes de Anchieta e Mense Dias de Larena. Nasceu no dia 19 de março de 1534. Seu nome tem origem no santo do dia, São José. A família morava na ilha de Tenerife, a maior no arquipélago da ilha das Canárias, ao lado da África. Peço perdão se for repetir algum dado que já foi falado, pois foi tirado de duas fontes, a quais as duas se cumprimentam. Vamos lá retornar. José se adiantou tanto nos estudos que seus pais resolveram mandá-lo para a Europa para cursar Letras e Filosofia, em Coimbra, Portugal. Nessa cidade, a devoção à Imaculada Conceição de Maria era muito tradicional. Foi no dia dedicado a ela que José de Anchieta fez seus votos de castidade perpétua. Na universidade tinha companheiros de aula, que eram os jesuítas, e lhe passavam as cartas de seus missionários, como São Francisco Xavier e Nóbrega. Foi então que Anchieta pediu para entrar na companhia de Jesus. Santo Inácio, prepósito geral há 11 anos, era parente dos Anchietas. Foi recebido na companhia com facilidade, por seus dotes de inteligência e virtude. Feito os exercícios espirituais de 30 dias, o irmão José deu-se com toda a alma aos experimentos do noviciado. Um deles era ajudar a missa individual dos numerosos sacerdotes de Coimbra, servindo a muito delas em seguida em jejum e de joelhos. Foi vítima de um deslocamento na coluna dorsal, que se tornou uma doença incurável. Padre Simão Rodrigues o animou, dizendo que as notícias que chegavam no Brasil eram de que a terra parecia muito boa para os doentes. Foi mandado então para o Brasil, com outros cinco companheiros. Antes de partir, fez seus primeiros votos. Já no Brasil, foi para o sertão de Piratininga, com outros 13 jesuítas, quase todos em formação, para o colégio, que até então estava em São Vicente. Anchieta foi nomeado mestre de latim para seus companheiros, e ao mesmo tempo aprendia a língua dos índios. Dessa escola, nasceu a Metrópole, de São Paulo. Anchieta fez os últimos estudos na Bahia, em um ano e meio. Foi ordenado sacerdote no final de 1566. Em seguida, partiu para o sul, com o bispo Dom Pedro Leitão, o provincial e o visitador Inácio de Azevedo. Foi nomeado superior de São Vicente e São Paulo, onde permaneceu por dez anos, animando todo o apostolado do sul, entre índios e colonos. Fundou as aldeias de Pinheiros, São Miguel e Guarulhos. Em suas visitas provinciais, fazia o uso do pequeno navio Santa Úrsula, e com ele percorreu todas as casas da província, mais de dez vezes. Em 1588, já não sendo mais provincial, foi destinado para Vitória, no Espírito Santo, como superior da residência e das aldeias dos índios. Lá, durante quase dez anos, foi o pai dos pobres, o tal malturgo dos doentes, o consolador dos afritos, conselheiro dos governantes, amigo e defensor dos índios, para quem escrevia autos e canções. José de Anchieta tinha uma saúde frágil, e todo ano passava algumas semanas de cama. Nesses momentos, rezava e compunha autos, teatrais e poesias, não somente por gosto pessoal, mas para que outros pudessem tirar proveito de seus escritos. Os últimos anos da vida do apóstolo no Brasil foram como toda a sua vida, repleto de trabalhos e dedicação ao próximo. Foi para a aldeia de Heritiba, em 1596. Em junho desse mesmo ano, foi chamado para substituir o superior da comunidade, em Vitória. Andou por Engenhos e Fazenda dos Brancos, e por a aldeia dos índios, ajudando no que era necessário. No ano seguinte, volta para Heritiba, onde viveu ali seus últimos meses de vida. Após ficar três semanas de cama, José de Anchieta falece, no dia 9 de junho de 1597, aos 63 anos. Foi canonizado no dia 24 de abril de 2014. José de Anchieta empregou toda a sua criatividade para evangelizar. E por meio da arte, da literatura, levou a boa nova a seus destinatários. Aprendeu o tupi para se comunicar com os índios. Escreveu belíssimos poemas e autos da vida de Cristo. As cartas do jovem descrevem com bilhantismo o Brasil da época. Suas produções constituem uma parte importante de nossa história, enquanto nação. O jesuíta Francisco Ivern, em 1997, escreveu um texto brilhante a respeito dos direitos humanos e José de Anchieta. Mais atual, impossível. Neste texto, percebemos a importância da missão de José de Anchieta para os indígenas que habitavam o Brasil. Ele não foi apenas um instrumento de evangelização, mas deixou-se conformar com essas outras pessoas. Não a juro para elas, mas com elas. É assim que deve ser o missionário. Ele foi ao encontro das pessoas, fundou o colégio e cidades. Era um peregrino, assim como o fundador dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola. A vocação de José de Anchieta foi amadurecendo, à medida em que ele vivia experiências profundas, humanas e espirituais. São José de Anchieta teve como projeto de vida o serviço e a vida missionária. São José de Anchieta partiu para a casa do pai, aos 63 anos de idade, mas sua vida, apesar de tão breve, foi um testemunho de doação. E assim, amigos e amigas, terminamos a vida de mais um santo, que para nós é com muita alegria que falamos, pois ele teve a sua santidade carimbada aqui neste Brasil. Pedimos a sua intercessão a São José de Anchieta, o humilde servo e missionário, que trouxe para o nosso Brasil e quedas profundas da vivência cristã, a terra a qual chamamos Terra de Santa Cruz. Rezemos pedindo a intercessão de São José de Anchieta para o fim da pandemia, para todos aqueles que estão sofrendo e morrendo nos leitos dos hospitais, que se for a vontade do pai, que sejam restabelecidos na sua saúde. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José de Anchieta, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora Aparencida, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Com as bênçãos da bem-aventurada sempre, Virgem Maria.